O que é que é hora é? O que é hora que é hora de fazer? é é é é é é é é é que eu vou comprar um canto wallet. Não! Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Não pode fazer isso. Então, eu vou mostrar um pouco sobre isso. E aí Bala Tão Bala o o eu o o eu já sei que eu vou falar que eu não tinha se apresentado a minha tela lá na eu não conheço eu estou me a ver contando que eu já sei que eu tenho que eu tenho certeza que eu tenho que me tenho visto que eu tenho visto que eu tenho visto que eu tenho que eu tenho que ter a tela do meu canal que eu tenho que não vou deixar para você então eu tenho um canal eu tenho que eu quero dizer que eu acho que você é antivirus que ele quer dizer a minha sua vida aqui em que ele quer dizer que COI NEC CANAL, EGG NAKE A PUSHI AND YOU CAN, EU AGAR TO GEAR EM YOUTUBE ONCE TUBE EGNÁ DIGITAL EGGAR SAMMAS THE TELEVISION DEAL ACCE TO CHINESE. É ANTIVIRUS EGGAR A HANDA SUBASTE DEAL ACCE A SET TIQUES DEAL ACCE EGGAR TO DEAL ACCE o 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